A polícia militar fazia uma operação antidrogas no bairro Jardim Primavera quando recebeu informações de que em uma casa havia grande quantidade de drogas. A polícia militar foi então até esta residência e segundo a polícia, quando os militares estavam chegando, um suspeito acabou fugindo do local. Dentro da residência, os militares encontraram 77 tabletes de maconha, 166 frascos de loló, 64 pedras de crack, 421 buchas de maconha, 668 papelotes de cocaína, além de 778 microtubos também de cocaína, rachixe, celular, dinheiro, uma balança e um caderno com anotações do tráfico de drogas. O material foi apreendido e o suspeito, que acabou fugindo com a chegada da polícia militar, já foi identificado. O grau...